Eu posso cantar um pouquinho de putaria bandida pra tropa do Concórdia, DJ Vinicinho? Vam, vam, vambora, bichinho! B-H-E-Q! B-H-E-N-O-I! Maladeza, maladeza! L-V-D-M-D-P! Ela faz cara de safada quando ela fuma maconha Quem olha pra ela sabe que essa mina é sem vergonha Tá geral me perguntando o que essa mina tem Sei que o apelido dela é xerequinha do trem Ela fode bem, ela geme bem Sei que o apelido dela é xerequinha do trem Ela fode bem, ela mora bem Quem sou apelido dela é xerequinha do trem Ela fode bem, ela mora bem Quem sou apelido dela é xerequinha do trem Vou pra trás da outra, vai fazendo fila Coisa linda, pule quinta, 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 quinta Quinta, 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 quinta Uma rta, quinta, 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 quinta Com a trá da outra, vai fazer fila Coisa linda, pule quinta, quinta Ai mas, ai mas que delícia, ai mas que delícia Eu brotei aqui no serrão só pra empurrar na ledícia Posso cantar um pouquinho de putaria bandida pra tropa do Concordia? DJ Vinicim Vambora, bichinho B-H-E-Q B-H-E-N-O-I Maladeza, maladeza L-V-D-M-D-P Ela faz cara de safada quando ela fuma maconha Quem olha pra ela sabe que essa mina é sem vergonha Tá geral me perguntando o que essa mina tem Sei que o apelido dela é xerequinha do trem Ela fode bem, ela geme bem Sei que o apelido dela é xerequinha do trem Ela fode bem, ela mama bem Vejo o apelido dela é xerequinha do trem Ela fode bem, ela mama bem Vejo o apelido dela é xerequinha do trem Uma atrás da outra Vai fazendo fila Coisa linda Pule quinta 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 É xerequinha do trem Vem no trem aqui ó Vem no trem aqui ó Ai mas que delícia, ai mas que delícia O meu deck no cerrão só pra empurrar na legícia Ai mas que delícia, ai mas que delícia O meu deck no cerrão só pra empurrar na legícia